Olá pessoal, bem-vindo ao canal Local 87. Se inscreve no canal quem é novo, tá? Ajuda o canal a crescer, tá bom? Compartilha lá o canal com os amigos, nas redes sociais. Então, antes de começar o vídeo, tô dando uma geralzinha lá no escritório, mostra a roda. Essa daqui é a roda da Combosa, ó. Uma roda Tala 9, com plena Tala. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Comprei na Tala 8, recebi a Tala 9. Por esse motivo que eu resolvi alargar a Kombi. E não desfazer da roda de jeito nenhum. Olha que bonita, essa marca aqui, ó. PDW. É uma roda Aro 18, e ela tem essa borda aqui de 3 centímetros, que ela tem o tamanho certinho de uma roda Aro 19. Por causa da borda. Dá um zoom aqui na borda pra vocês verem. Olha aqui, ó. Essa borda aqui, ó. Legal, né, pessoal? Um vídeo rapidinho aí, antes de começar a customização na lateral da Kombosa. Vamos, Catarina! Que demora, hein? É demorado o projeto, mas tenho certeza que vai ficar perfeita a Kombosa. Então é isso, meus amigos. Vou mostrar aqui de longe pra vocês verem, ó. Aí, ó. A roda parece pequena, mas é grande, hein, pessoal? Pelo vídeo, você não tem uma noção. Ou Aro 18 grande. Olha aí, ó. A roda tá aluda. Vai ficar bacana na Kombosa. Então é isso, meus amigos. Roda a vinheta! Fui! Continuação da customização na lateral da Kombosa. Quem é novo aí, se inscreve no canal. Local 87. Tá? No vídeo anterior, vocês acompanharam essa peça aqui, que foi embutida na lateral da Kombi, né? Ela vai dar continuação. Eu passei o altprime nela. Agora, de dia, dá pra ver melhor, ó. Ela ficou alinhadinha, ó. E algumas partes que eu vou ter que passar as milhadeiras, né? Algumas partezinhas antes de passar a massa, fazer correção com a massa. Ficou legal, né? Ficou alinhadinha, fiz da frente. Pra dar continuação. A chapa vai ficar totalmente lisa, igual projeto. E agora, pessoal, antes de passar a massa, fazer fechamento em tudo, eu resolvi aumentar a parte de baixo. Tá? Aumentar um pouquinho a parte de baixo. Essa parte de baixo aqui, ó. Eu acho que vai ficar bacana. Que acompanha o mesmo friso na lateral. Pra acompanhar aqui, ó. Pra ficar certinho. E eu peguei uma chapa aqui, pessoal. Que não dá a medida certa, tá? Essa chapa aqui, ó. Ela não dá a medida certa. Eu tenho que cortar ela em três, tá? Vai ficar um pedacinho faltando aqui pro finalzinho. E eu já fiz o molde aqui certinho, tá? Como eu vou colocar aqui, ó. É um molde exato como que ela vai ficar, tá? Eu vou pôr o tirado na chapa. Tem que acompanhar a curvatura exata. Pra não ficar falha quando for passar a massa. E aqui eu tenho que fazer três peças dessa daqui, ó. Três peças dessa daqui eu tenho que fazer. Uma aqui. Tem que fazer três peças dessa. Então eu vou ter que... Eu vou cortar essa parte aqui, ó. Deixar retinha. Pra mim não cortar a mão, né? Na hora que eu forçar. Mas eu vou colocar uma luva. Eu tenho que envergar ela quase 100%. Aqui pra mim conseguir tirar três peças com essa envergadura aqui. Então é isso, pessoal. Pessoal, acompanha o vídeo. Acabei de envergar a chapa aqui. Aí eu enverguei ela por inteiro. Prendi na mesa, ó. Prendi na mesa dos dois lados. E agora o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que dividir em três essa parte pra mim conseguir fechar a parte de baixo, né? Eu tenho que colocar aqui o molde aqui, ó. E fazer a curvatura certinha aqui, ó. E fazer a curvatura certinha aqui, ó. Dividir em três. Em três partes e fazer a marcação com caneta. Pra conseguir fazer certinho as três peças aqui. Olha que legal. Certinho, ó. Ficou 95%. Vai, ficou as partezinhas reta. Mas gostei, gostei do resultado. Então é isso daí, pessoal. Compra o vídeo. Vai, pessoal. Já deixei na medida. Vamos lá. Agora tá certinho, ó. Tem que utilizar até a ponta aqui. Não vai dar pra cortar as três peças. Agora eu vou cortar. Deixei a margem aqui pra dobrar, né? Que vai pontilhar por baixo da barra. Que vai ser soldada lá. Agora eu vou cortar. Aqui já vou fazer uma peça. Tem um disquinho menorzinho aqui. Eu vou aproveitar esse disquinho. Ver se eu já consigo cortar essa peça. Agora eu vou limpar aqui, ó. Fechar a porta aqui, né? Não é uma bagunça aqui, pessoal. O escritório aqui. É, ó. Agora eu tenho que organizar. Se terminar. O escritório aqui. O escritório aqui. Tirei mais uma peça aqui, pessoal. Aí, ó. Tem que ficar igualzinho, ó. Aqui tem duas chapas, ó. Aí. Tem que ficar a envergadura certinha pra casar aqui, ó. Perfeitamente aí, ó. Pra ficar certinho, ó. Depois dá pra endireitar. Depois dá pra envergar, assim. Pra depois fazer a última envergadura, deixar tudo certinho. Vou dobrar essa parte aqui de baixo, né? E eu vou tentar tirar mais uma peça aqui. Então é isso daí, meus amigos. Acompanha aí. Pessoal, eu tô fazendo a furação. Essa parte aqui. Já fiz alguns furos aqui, ó. Essa parte aqui, ela vai ser pontilhada embaixo da barra, tá? Embaixo da barra. Tô fazendo umas furaçãozinhas aqui. Furazinha rápida. Já quebrei, ó. Música E pois pessoal, como essa parte de baixo aqui vai ficar frágil e pode raspar, pode raspar no chão ou pegar um buraco ou alguma coisa, eu vou comprar uma barra grossa, eu vou pontilhar em cima dessa daqui, ou eu vou parafusar ela, uma barra grossa. Uma barra bem grossa aqui para não ter problema na hora que raspar, para ficar protegido dessa parte aqui, para não mexer na estrutura. Então é isso, acompanha o vídeo. Preparei a peça aqui, passei uma nichinha para ser um fundo branco, a chapa galvanizada para me ferrujar, mas depois como vai ser uma peça embaixo, eu vou passar aquela tinta em borrachada preta no chassi, já aproveitar para passar nessa parte também. E passei aqui também a barra, já viria as pontinhas já para soldar, aí vocês vão acompanhar a soldagem agora. Já deixei a máquina ligada, agora rapidinho, só vou pontilhar. Isso aqui é uma máquina pessoal, é uma máquina da... de 8... de 150... E aí Já fiz o lixamento aqui, acho que vai ser soldado, já fiz o lixamento e embaixo, onde eu subi a barra, aqui ó, fiz o lixamento nas partes que tem uns pontilhar e ferrugem também, né? Eu passei anticorrosivo. Aí eu estou esperando agir, é por uma hora, duas horas, já dá cabementinho e já começou a soldar. Aí vocês vão acompanhar. Só que antes eu vou fazer a marcação da parte que vai ser soldada e da parte que não vai ser soldada para baixo eu vou passar massa, massa poliéster. Marcar certinho a caneta eu vou passar massa. Eu não quero que crie a ponte de ferrugem depois de soldar, entendeu, por dentro. Então é isso, meus amigos, acompanha aí. Olha o quanto que vai, ó. Cinco centímetros, pessoal. Eu marquei com a trena e ficou cinco centímetros para baixo. Vai ficar um acabamento bacana. Vai ficar aparecendo, tá vendo essas... Tá vendo? Vai ficar aparecendo, vai ficar legal, vai ficar inteirinho, vai ficar um... Vai ficar um chapeamento aqui liso aqui, ó. Um acabamento liso aqui, tá bem bacana. Então é isso, meus amigos, acompanha o vídeo. Pessoal, fiz a preparação já. Aí, ó. Fiz a marca com a fita, ó. A parte que não vai soldar, já passei a massa. Vou na lixadinha de leve. Tem a parte de cima. Vai soldar rente a esse vinco aqui, ó. Que vocês estão vendo, ó. Vai soldar rente a esse vinco aqui. Pra ter achado que tá sem massa. Pra não criar ferrugem, né, pessoal. Essa parte vai entrar água. Mas depois eu vou ver se eu passo um produto aí. Se ela passar por trás, eu vou certinho. Então é isso daí. Acompanha o vídeo. Pessoal, olha a pontinha da peça. Não é a pontinha nenhuma. Pode fechar muito com solda, né, velho? Tá fazendo pano molhado. Tem um vídeo que eu explico certinho. Fazendo fechamento da termo pra ver o motor. Ajuda muito. Olha, ficou certinho. Nossa. Encostou. E aí? Que percação. Que percação... Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou certinho, certinho. Adorei o resultado. 5 centímetros da cor mais baixa agora. No mesmo alinhamento do chassis, quase. Na parte central do chassis. Na parte central do chassis, vou mostrar aqui pra vocês. Ela é mais baixa, né? Ela é muito mais baixa. Ó. Olha lá, agora que aparece, ó. Tá praticamente no alinhamento. Se não tiver, tá só um pouquinho mais baixo. Agora eu gostei. 5 centímetros. E olha como ficou, pessoal. Certinho. Agora eu vou ter que tomar cuidado, que eu vou ter que pontilhar com solda. Eu tenho que usar aquele método do pano, né? Passando pano úmido e soldando. Pra chapa da lateral da comba, ela não envergar. Pessoal, compartilha o vídeo aí. Dá uma ajudinha aí pra crescer o canal. Tá? Tá ficando igualzinho ao projeto. Igualzinho. Deixa com o projeto. Aqui, praticamente, a lateral toda da comba, ela vai ser lisa. Não vai ter esses frisos aparecendo. Vai ser totalmente lisa, lisa. Lisa, lisa, lisa. Aqui já tô praticamente finalizando já. Tenho que só dar acabamento aqui nessa parte aqui, né? Tirar uns podrezinhos aqui, né? Dois pontinhas de podre. Mais alguns detalhinhos já pra finalizar essa lateral já pra pegar outra. E fazer o fechamento com massa aqui. Pra depois pegar outra fechamento com massa, eu vou ter que lixar a lateral toda aqui, pessoal. Lixar a lateral toda aqui com aquelas réguas de 40 centímetros lá. Lixar a lateral toda da comba. Olha, pessoal, ficou perfeito, né? Adorei o resultado. Olha isso. Ficou perfeito. Só que não tá pontilhado em... Não tá pontilhado em baixo. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, ó. Não tá pontilhado embaixo, tá? Eu tenho que pontilhar ainda, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui os furinhos, ó. Tem que pontilhar aqui. Daí vai ficar retinho, retinho, retinho. Porque tem algumas partes que tá... Tá onduladinha, né? Porque não tá pontilhado. O certo é eu pontilhar aqui no... No elevador, né? Eu vou mexer na parte de baixo do chassi, já. Eu não vejo a hora de mexer. Então esse é o resultado. Vou mostrar aqui de longe pra vocês verem aí, ó. Na combosa. E olha só, pessoal. Colocando assim, ó. Dá pra vocês ter uma... Ó, quase no mesmo alinhamento aqui, ó. Um pouquinho só pra cima ficou. Mas eu amei o resultado. Porque vai ficar bem rente ao chão. Na causa de 10 centímetros, vai ficar bem rente. Se fosse marcar 10 centímetros, eles iam marcar na parte central do chassi. Então essa parte vai ficar muito mais alta dos 10 centímetros. Agora não. Agora vai ficar bem rente. E olha esse vão. Olha o espaço que eu vou ter aqui pra baixar a Kombi. Ficou bacana, né? A frente, né? Que não vejo a hora de mexer. Deixar essa frente lisa, lisa, lisa. Mas isso daqui acho que vai ser o funileiro mesmo, né? Depois eu vou levar ele no funileiro bom. Então é esse, pessoal. Esse é o resultado. Olha só a curvatura, ó. Tá acompanhando totalmente a curvatura. Vocês podem ver que tem um pequeno dolaçãozinho aqui, ó. Pra cá. Que é o que mandei fazer, né? É o que mandei fazer, não. É o que eu acabei fazendo a Kombi, né? É o que eu acabei finalizando a Kombi. E aqui eu puxei um pouquinho pra cá. Pra ter um espaço maior aqui pra roda, né? Ficou uma ondulaçãozinha. Ficou bacana. Eu gostei dessa ondulação. Então é isso, meus amigos. Ó, ficou retinho. Nem eu tô acreditando. Mas, ficou retinho porque eu pontilhei, né? Pontilhei aqui, né? Mas na hora que eu for fazer o fechamento com o sol, aí tem que tomar cuidado pra não envergar nada. Pra não envergar. Um feliz Natal pra vocês. Um próximo ano novo. Um feliz ano novo. Um próximo ano de muita luz. De muita paz. De muita saúde. E continuar tendo os cuidados, né? Usar máscara, álcool gel. Porque ainda não acabou essa batalha contra o Covid. Então é isso. Combosa Catarina pegando forma. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Fui! Um abraço a todos e fiquem com Deus.